que eu achei que o São Paulo teria que fazer o que o Botafogo fez no primeiro tempo, teria que atrair o Botafogo para aproveitar o espaço e foi ao contrário, o Botafogo atraiu o São Paulo e o São Paulo não fez um bom primeiro tempo, mas o São Paulo faz um ótimo segundo tempo e empata, tem até a chance da vitória só que a gente para naquele momento da criação, da intermediária para frente nos últimos 20 metros ali, a gente não consegue criar a gente só cria quando, numa genialidade do Lucas num escape, num erro do adversário a gente não consegue criar, achei um ótimo segundo tempo, de uma equipe super competitiva que é a do São Paulo mas cara, pelo que foi o segundo tempo eu fico com aquela frustração de poxa, poderíamos ter ganhado e aí cai naquilo de que tipo, poxa o nosso querido Zubel Dia de novo eu fico com aquela impressão que ele teve mais medo de perder do que vontade de ganhar e claramente ontem eu acho que todo mundo sai eu vejo muita gente falando a gente empata com o líder, o Botafogo tem um time bom tá, mas a gente amassou os caras no segundo tempo poderia ter ganho eu acho que se tivesse um pouquinho mais de coragem o São Paulo poderia ter saído com essa bagagem tipo, puta, amassamos o líder do campeonato e ganhar confiança para o restante do ano e você Renan, quais as suas impressões do 2x2 não sei se você esteve no Morumbis mas quais as suas impressões sobre esse empate contra o líder do campeonato boa tarde Arnaldo, Wilson, galera que nos acompanha eu estive ontem no Morumbi e muito bem acompanhado de Luizão, Alexandre Alves Fabiano Luxemburgo Marco Antônio meu grande amigo Marco Antônio e a gente comentava o São Paulo começou muito bem começou o jogo muito bem sofreu o pênalti e tal e depois baixou o ritmo e o primeiro tempo foi na minha opinião mais controlado pelo Botafogo como o Ilcinho bem falou na minha opinião poderia ter pressionado para tentar fazer o segundo gol e não conseguiu se impor com o resultado à frente e tomou a virada eu não tinha visto ainda o Botafogo jogando em loco só pela televisão e eu fiquei impressionado com o time do Botafogo eu achei um time muito organizado taticamente isso ficou muito bem exemplificado quando o time pressiona é muito agrupado todos os jogadores sabem muito bem o que fazem dentro do campo é um time muito bem treinado gostei muito do time do Botafogo o que valoriza muito o segundo tempo de São Paulo que foi muito bom muito bom na minha opinião e que no final você fica com aquele gostinho como o Ilcinho falou poderíamos ter vencido o líder poderíamos ter estar melhor colocado ali na tabela e assim eu gostei de São Paulo gostei de São Paulo uma boa impressão sem o Alisson o que tem criado na torcida e todo mundo aquela dúvida o que vai ser do São Paulo sem o Alisson como a gente vai conseguir encontrar um jogador que faça a função dele obviamente que dificilmente vai fazer o que ele fazia mas que consiga minimamente ali impor um ritmo e o São Paulo na minha opinião fez um bom jogo um grande jogo mais um jogo em que o Botafogo está e que é bom foi assim contra o Palmeiras que eles venceram e nesse São Paulo foi muito bem eu continuo com a mesma opinião eu não estou entendendo o Lucas na direita quando ele vai para o meio muda tudo ele é e mesmo já em fase final de jogo como normalmente acontece ele já é muito mais desgastado ele ali centralizado ele é completamente diferente eu continuo sem entender e ontem não entendi a substituição de ter tirado o Ferreirinha não entendi a substituição de ter tirado o Ferreirinha porque o São Paulo pressionava naquele momento muito e é o jogador do um para um é o jogador que vai ter a possibilidade de sofrer um pênalti sofrer uma falta um lance perigoso próximo à área eu consegui mesmo fazer o lance ele já tinha feito o gol e perdido um inacreditável mas enfim eu não entendi a saída dele para a entrada do do Michel não entendi e sinto um pouco de falta também do que a gente comentava eu assisti no jogo do lado do Marco Antônio ele falava o São Paulo não tem jogadas pelo interior do campo é sempre abrindo a bola para os pontas para os laterais sempre jogada de cruzamento que é importante você ter amplitude no campo você conseguir abrir o campo mas você tem que ter a opção também além de infiltrações aquelas metidas de bola entre linhas por dentro da zaga do adversário no miolo da zaga não só ficar jogando por exemplo como esse lance do Botafogo o São Paulo é difícil você ver no São Paulo essa jogada pelo interior do campo ali por dentro é sempre na sua maioria jogadas pelos lados passagem dos laterais que é característica dos nossos e jogada com os pontas com o Ferreirinha com o Lucas enfim eu sinto um pouco de falta disso no São Paulo também mas gostei muito do jogo mostra que o São Paulo tem aí um elenco para brigar em todas as frentes na minha opinião Arnaldo então pegando o comentário da dupla eu também voltei de férias direto para o estádio a melhor coisa do mundo eu aconselho vocês você sai do aeroporto vai direto para o estádio vocês já fizeram isso muitas vezes e eu vou direto para o estádio com a melhor coisa do mundo cheguei em casa você sai do aeroporto vai para o estádio acho que pegando um pouquinho de que cada um falou a minha impressão depois vou jogar para a galera aqui no chat comentar e falar da mãe da enquete do jogador misterioso o jogo de ontem mostrou o melhor que esse São Paulo tem e também os problemas desse São Paulo os limites desse São Paulo na minha opinião o que melhor o São Paulo tem eu vi um comentário do Wilson eu concordo muito com ele o melhor que esse São Paulo tem e acho que até precede o Zubeldi mas como o Zubeldi isso foi reforçado é encarar os melhores de igual é até ser protagonista contra os melhores ter uma mobilização tal uma superação tal desse time que nos jogos mais importantes nos jogos contra os melhores esse time compete isso é uma garantia isso faz o torcedor voltar para o jogo seguinte sabe o São Paulo ontem foi aplaudindo de pé por 55 mil pessoas empatando em casa não é comum isso aplaudindo de pé sem ganhar agora contra os times mais fracos não tem a mesma mobilização isso a gente já viu e aí jogo do Juventude jogo do Cuiabá e alguns outros jogos que fazem diferença no final dos pontos corridos que vocês jogaram tem muita gente o Flamengo agora é o time da vez está jogando pouco mas está ganhando joga mal contra o Vitória 3 pontos joga mal contra o Cristiúma 3 pontos isso o São Paulo esse São Paulo ainda não tem o ganhar sem jogar no limite esse time só sabe jogar bem no limite e aí eu acho que tem as nossas discussões desde o começo dessa era do Zubeu Dia depois do jogo com o Vasco daquele vareio mudou certo? mudou a estratégia o São Paulo mudou o sistema passou a jogar com 4 atacantes mudou o revezamento reveza muito pouco só reveza quando está em suspensão ou contusão e durante o jogo tem pouca troca pouca substituição vai quase até o limite do time titular e aí nós temos assim a gente tem 11 jogadores sempre bem muito distantes do resto né qualquer um que entra e aí tem aquela coisa do biscoito da bolacha né é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho todo jogador que entra no São Paulo durante o jogo entra abaixo e aí você começa a criar um abismo mas aí você fala pô mas o Ferreirinho até há pouco tempo não era reserva aí teve uma sequência firmou o Luiz Gustavo não era reserva teve uma sequência firmou o Bobadilha pô era o pior jogador do mundo o cara já está jogando bem uma sequência então é difícil a gente imaginar se está faltando mais troca porque os resultados não tem sido tão ruins o time tem ido no limite e é um time para jogar no limite é curioso isso e quando você vai para o estádio você fala putz o Botafogo aquela saúde física está fazendo troca está fazendo troca ele não vai mexer mas se ele mexe piora como o Renan falou tirou o Ferreira o Ferreira estava assim baixava toda hora a mão na panturrilha mas entra um pior e ele tem trocado as modificações entrava o Nestor entrava o Rato ontem entraram o Michel entrou o Eric mas o nível dos titulares o Eric troca aos 43 né Arnaldo o que você espera do jogador entrando aos 43 no segundo tempo então Renan eu imaginei que ele estivesse pensando que era o árbitro de São Paulo e Grêmio e fosse dar 15 de acréscimo aí o cara deu só 6 porque tem árbitro e árbitro porque se fosse São Paulo e Grêmio teria mais 20 minutos de jogo pior que ontem teve algumas paradas mas isso é interessante e também né gente eu estava esquecendo de falar o Caleri entrou e aí é outro jogo só de ter o pivô né quando o Caleri entra o resto sobe de produção né o time ganha um tempo para fazer a projeção né e acho que tem essa diferença e outro detalhe já estou falando demais o Botafogo entrou dessa vez o Botafogo também tem jogado no 4-2-4 e aí sem o Júnior Santos e sem o Eduardo ele entrou com 3 volantes dessa vez Marlon que o São Paulo queria contratar e não teve dinheiro Gregory que o São Paulo queria contratar e não teve dinheiro e Tietê que já foi do São Paulo no banco tinha mais 2 volantes Allan que veio do Napoli que estava jogando outro dia da seleção Danilo que era do Palmeiras então o Botafogo tinha 5 volantes para jogar o São Paulo tinha 2 e olhe lá tem um pouco de diferença também na questão financeira de investimento e nós vamos falar um pouco sobre o mercado do São Paulo mas então essa e aí quando o Botafogo resolve ir para o 4-2-4 a troca a saída do volante e a entrada do segundo atacante o jogo fica para o São Paulo fica um lá e cai e troca e com esse time quando tem troca troca por e simples é bom o jogo para o São Paulo e o São Paulo teve as duas chances para matar com o Ferreirinho e o Luciano e não matou agora só para botar a galera aqui na discussão a enquete é a seguinte queria ouvir a opinião de vocês São Paulo deve poupar jogadores em Fortaleza pensando nas Copas sim ou não é a pergunta e é só uma questão Fortaleza segundo Abel Ferreira que está quatro, cinco anos no Palmeiras é o divisor de águas no Campeonato Brasileiro de pontos corridos por quê? porque a distância maior é um lugar mais quente para se jogar o gramado é mais pesado e o adversário é muito bom o Abel até hoje cinco anos depois ele não sabe jogar em Fortaleza foi recentemente fez um time específico 3x0 para o Fortaleza e tem sequelas depois o Palmeiras até agora está com sequelado de ter tomado 3x0 para o Fortaleza é um jogo muito específico que o São Paulo já joga na terça-feira contra o Goiás não joga na quarta não então é uma é uma enquete para a gente opinar e falar um pouco dessa situação né Iusinho agora tem brasileiro primeiro turno sexto lugar está ali num campeonato disputando a zona da Libertadores não muito a liderança mas a zona da Libertadores e aí começa a Copa do Brasil eu sou campeão defendo o meu título e daqui a 15 dias mata-mata da Libertadores como é que é jogar uma frente tripla com tudo isso que a gente falou com essas virtudes e esses limites desse time Arnaldo eu acho que o São Paulo ele acaba o primeiro turno com aquela sensação pelo menos para mim tá de que poderia estar muito melhor poderia até ser líder os pontos que a gente perdeu com alguns vacilos que o time deu o São Paulo poderia estar acabado está bem está bem o trabalho do Zubildi o primeiro turno é bom se você vê pontos pontos números sim é bom se você vê aonde a gente poderia estar cara a gente poderia estar no top 3 em segundo e aí poderia abrir mão do brasileiro para trabalhar nas copas então eu acho que o primeiro turno foi bom poderia ter sido melhor visando os próximos jogos visando o calendário na minha opinião e aí é uma conversa interna o São Paulo o São Paulo não tem elenco para ir com todos os titulares todos os jogos eu acredito nisso e eu acredito também que o São Paulo tenha que poupar até da viagem os meninos do jogo do Fortaleza para que eles possam jogar e não é nem o próximo jogo são os próximos três jogos porque é Goiás Flamengo e Goiás para ir poupar contra o Atlético Goianiense de novo vai ser bom para os times titular vai ser bom para os meninos que estão esperando uma chance para a galera poder mostrar jogar ganhar um tempo e eu acredito que visando um cenário assim é tentar somar o máximo de pontos ou não perder os jogos no segundinho que a gente brinca que é o segundo time o segundinho vai ter que dar a vida para tentar somar um ponto ou outro para que dê a tranquilidade para o primeirinho ir de frente porque é Goiás Flamengo e Goiás descansa contra o Atlético Goianiense e depois vem Nacional Palmeiras e Nacional acredito eu ou seja é chumbo grosso então eu acho que poupar os caras agora é fundamental para o restante dos dois meses que vem para a frente e não só para o próximo jogo você tem essa mesma impressão Renan o calendário é esse mesmo que o Iusinho falou exatamente Fortaleza depois essa tripla digamos assim Goiás Flamengo Goiás Flamengo aí Atlético Goianiense e a tripla Nacional Palmeiras Nacional é esse calendário mesmo que o São Paulo tem pela frente bom Arnaldo é eu apesar de concordar com o Iusinho é eu acho que o momento por exemplo o Lucas ele está suspenso isso então já é uma forma de ele ser poupado certo isso Renan desculpa te interromper só para acrescentar ontem o Cubeiras auxiliar do Zubeldia falou é às vezes a gente tem revezado na suspensão ou na micro lesão foi assim com algum os dois laterais suspensos em Brasília agora o Lucas suspenso o Luciano foi suspenso lá atrás e assim foi é o Luiz Gustavo ficou suspenso há pouco tempo também já descansou o Alan Franco ficou suspenso também assim eu acho que se você vai igual o Palmeiras fez e vai com um time completamente reserva contra o Fortaleza lá você corre o risco você corre ainda mais risco mesmo com o time titular você corre o risco de perder contra um time e com todos esses fatores que você bem descreveu campo o clima viagem mais longa apesar que o São Paulo tem um avião então é um voo fretado é um voo diferente do que a gente fazia antigamente você ficava duas horas esperando no aeroporto aquela logística maluca o São Paulo não acaba o jogo os caras viajam embora vem descansar em casa mas não voltava pro hotel enfim é diferente do que era na nossa época portanto concordo quando é o divisor de água se o São Paulo perde o jogo para o Fortaleza eu praticamente afirmo que qualquer pretensão do São Paulo de no finalzinho brigar por títulos acaba ali acaba ali e eu não abriria mão disso de forma nenhuma já temos o Lucas que pra mim é e continuará sendo o jogador mais importante do elenco né uma ocasião ou outra do contrário Arnaldo não tem jeito cara nós estamos numa fase do ano que e um detalhe importante o São Paulo tem tido pouquíssima lesão muscular foi um incômodo do Caleri que tirou um jogo um incômodo né nesse ele ficou no banco e jogou e parece que tá tudo né porque as pessoas criticavam muito o departamento médico acho que agora elas entenderam que não é o departamento médico que machuca os jogadores né é metodologia de treino é o descanso são outros fatores que definem a lesão muscular e não o departamento médico o departamento médico por eles eles não trabalham eles não querem ninguém lá no departamento médico mas enfim o São Paulo tem tido pouca lesão muscular é eu não não concordo repito concordo com a visão do Iucinho mas eu penso que a gente fez um primeiro turno é bom poderia ser melhor mas um primeiro um primeiro turno bom que dá esperança de buscarmos alguma coisa a mais que eu não abriria mão dessa forma entendeu uma ocasião ou outra uma já é o Lucas uma situação ou outra do contrário temos jogadores de reposição por exemplo vamos dar um descanso para o lateral direito bota o Rafinha o Rafinha é o titular do time há muito tempo saiu por causa da lesão dá uma oportunidade para o Rafinha muda um pouco o estilo de jogo uma formação mais ou menos com três zagueiros o Rafinha fazendo o terceiro zagueiro ali pela direita dando mais liberdade para o Wellington colocando o Eric ali na direita para atacar aquele lado todo já que o Lucas não vai jogar enfim algumas possibilidades de mudanças que faz com que os jogadores também sejam entre aspas poupados e se recuperem para um jogo ou outro mas assim um caso ou outro por exemplo não dá para tirar o Luiz não dá para tirar o Bobadilho agora não tem como quem você colocaria no lugar dos dois não sei se já o Marcos né o Marcos o Marcos Antônio ele já tem condição de jogo se tiver condição de jogo quem sabe ele no lugar do Bobadilho para fazer ali uma dar uma oportunidade de fazer uma experiência do contrário é pouca mudança que eu acho que dá para fazer no time qual